Tem que procurar o... Toda a web pediu. De ponta a ponta da web... Vagabundo pedindo. Cadê o Tatá no rango brabo? Né? E não é que conseguimos, rapaziada! Muito barulho, trouxemos o Tatá! Então chegou a hora de chamar essa sensação da internet no momento. Vem pra cá, Tatá! Foi nada! Buriti, mano! Eita, quantos anos, Tatá? Voltamos aqui. Tá a maior diversão aqui nos bastidores, né, Tatá? Opa! Todo mundo trocando ideia. Aqui é assim, o espírito nosso é assim. Ó... Tatá! Oi! Já cozinhou? Gosta de cozinhar? Eu vi você quebrando o ovo. Sim. O que que tu gosta de cozinhar? Ovo, carmita... Marmita? É, é. Então, Taizoca, o que que a gente vai fazer aqui? Vem pra cá, salva de palmas pra Taizoca! Caralho! Caralho! Uuuuuh! Ele não olha nela, não! Eu não apresentei ele só um segundo, não fala ainda, não. Respeita ela aí, rapaz. Carlos Eduardo Pereira... Punkzera! Ah! Eu amo o Tatá, e Tatá eu te amo muito, cara. Caralho! Eu te amo muito, Tatá. Todo mundo te ama, o Brasil inteiro te ama. Já se ligou nisso? Opa! Você tá há mó tempão fazendo vídeo na internet. Você é a tua caminhada, irmão. Aham. Que legal que você tá tendo esse sucesso todo. E esse cara é das antigas, mano. Ele era muito das antigas, mano. Pessoal, eu postava aí em 2012. Carlos Sumaré. Carlos Sumaré. Carlos Sumaré. Carlos Sumaré. Ele andando, mano. Ele é demais. Ele é demais. E o South America Meme, filho? South America Meme chegou depois. E seis caras postavam ele, ó. Muito tempo, cara. Quem era de chão aí, ó. Postava ele direto no chão lá nos... Fica à vontade aí, na casa sua, se quiser cozinhar o que você quiser cozinhar. Porque ela vai falar uma receita agora, Tatá. Se você gostar da receita dela, a gente faz. Quem? Se você não gostar, a gente vai por outro caminho. Pode ser? Pode. Qual é a receita? Macarrão na panela de pressão. Te agrada? Opa! Começar cortando a cebola e o alho. Depois disso, colocar na panela de pressão. Eles cortados junto com o macarrão, molho de tomate e quatro xícaras de água. E colocar na pressão. Quando der pressão, vai ficar três minutinhos e já pode desligar o fogo. Enquanto isso... Tu entendeu? Quem? Sério mesmo? Decorou tudo? Aham. Tu consegue repetir pra mim o que ela falou? Ixi! Queijo, presunto, juntou tudo ali no bolador. Não citei o queijo, presunto. Falei, cebola, alho, a massa, o molho de tomate, quatro xícaras de água. Mas aí, qual que é a ordem? A água tá tudo na pressão. Tudo junto na pressão. Então, joga na zine e tal. Vamos começar fazendo. Tu consegue me ajudar, Tata? Sim. Opa! Mas você primeiro tem que cortar aqui a cebola. Eu tenho que cortar a cebola? Gente, isso aí já pode vir cortadinho. Faz uma pré-produção. Consegue cortar a cebola, Tata? Aham. Papo reto? Sim. Então, traz aqui, tá começando o cortando cebolas. Tata, vamos lá. O que aconteceu aqui? Caiu a cebola aqui no chão. Caiu a cebola no chão. Mostra aqui. Mostra aqui. Ah, ele voltou. O alimento caiu no chão. Tata, isso é certo ou errado? Tá certo. Tá certo? Não. Tá, então tá. Viu, né, Thaís? Melhor. Sem querer, desculpa. Regra dos 5 segundos, né? Ah, mas a casca a gente vai tirar, gente. Tem casca, é? Tem casca, porra. Para de palhaçada também. Não dá nota final. Bah! Tata, você tem um sonho? Isso eu sei fazer, né? Tá. O sonho. O sonho. Ixi. Pronto. Oi. Oi. Eu vou cortando a cebolinha ali, enquanto isso. Tá começando. Tata, tá pronto pro que vem aí? Opa. Já assistiu o programa? Não. Caralhau! Tá começando o Criando um Hit do Zero. Ele não fala uma frase, né? Ele fala só... Vamos pras picas. Estamos fodidos. Vamos pras picas. Tata. Oi. É ele aqui. Ah. Vocês me dão uma cama musical, eu vou fazer o verso e o Tata vai vir com o refrão. Tu cria um refrão aí em ritmo de funk. Tata no broxado. Tô com o amor da minha vida de carona. Eu vou andando com ela nessa cidade. A gente vai... Eu peguei corona. E a gente vai... Na sagacidade. E a boa que tá... Foi... E vai... Em... Amor... Que tá... Eu... 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 Pra todo o Brasil! Um pouco, é? Continua, continua! Meu amor! Verso, verso! Sacanagem! Ele para! Meu amor! Vem cá, meu amor! A letra! Valeu, Maciel! Vem cá, meu amor! Olha ele fazendo! Vem cá, meu amor! Vem cá, meu amor! Vem cá, meu amor! Vem cá, meu amor! Aí, Tata! Curtiu? Opa! Ele não fala, Maciel! Eu gosto que você é posturado, meu irmão! Ele fica posturado! Tu fica só na tua aqui, ó! Poucas palavras! Boa, Tata! Boa, Tata! É bom pra não se complicar! Quem fala muito acaba sendo cancelado na internet! Fica tweetando merda por aí! Tata! É um abraço lá pro menino... Tá começando o nome Andro Animais! Um abraço pro menino... O último que falou é isso aí. Abraço comigo. Não. Abraço comigo. Aham. Vixe. Vixe. Então é importante a gente se higienizar. Tomar banho. Fazer tudo bonitinho. Peraí, deixa eu só... Tata, o quadro aqui é o seguinte. Eu falei o nome do quadro? Dá um negocinho pra secar aqui, ó. Seca a mão aí. Tá bem servido, Tata? Quer alguma coisa? Que isso, filho? Um negócio pra... Gostei disso, tá? Vou tentar fazer uma atrapalhada forçada aqui e vocês fazem... Tô toro. Fazer a sonoplastia de novo? Consegue imitar aquele som lá? Não. Não, calma aí, agora vai. Ação. Hoje vai ser foda, hein? Porra! Hoje vai ser pica. Popó. Boa! Popó. Uauau. Matado. Boa! É bonitinho, velho. Já que é... O olho. Loro. É isso aí. Louro. Louro? Louro? Matata. Hum... Também não. Esse tá difícil, mas parece um dragão, pô. Muito fechado. Essa aqui é a tartaruga. Tartaruta. Tartaruta. Boa. Bonitinho, mano. Isso aqui muda de região pra região. Lagartixa. Tartita. Ou taruíra. Tá bom. A musiquinha. Cavalho? Boa! Zebra? Queba? O boi? O boi? O boi? Caralho. Caralho, vai, vai. O boi, cadê o boi? Cadê o boi? O cara metendo em uma... Vai tomar no cu. Hum, não vai ver não. Ué? É boi. É porque tá do outro lado. Tava te zoando. É boi? Boa. Boa não é boi. Caralho. Caralho. Que isso, viado? É um protozoário essa porra? Que isso, viado? Caralho, que porra é essa? Caralho, é uma bactéria. Uma ameba. Que isso, viado? É um sarcópedes escabiei. Espioba espiorei. É um parasita que fica na primeira camada da pele. Na cabeça do piore. Conhecido como escabiose o nome. A sarna, a famosa sarna que eu peguei e te falei. Que isso, mano. E o pior é que pega, hein? Oxi. Oxi, ele não é esboça de manhação. Se ficar muito perto, pega. Filma aqui, Bertão, por favor. Caralho. Eu coloquei o macarrão, o molho, as quatro xícaras de água, a cebola e o alho que eu cortei. Precisa de mais cebola? Que eu vou dar um cortezinho só pra ter um ter que eu fazer. Então corta aí. A pessoa lá em cima tá reclamando mesmo porque eu não tô metendo a mão. Tá começando o quadro. Vou sim ou vou nada? Tata. Oi. Não, ele aqui. Vou sim ou vou nada? Tu vai ter que responder. Ou vou sim ou vou nada? Uma pergunta que eu vou te fazer. Iria de bicicleta daqui pra Goiânia? Vou nada. Fechadinho dele, tá? Meu padrinho. Comeria um bolo com sabor de cocô? Que isso? Não. Vou nada, vou nada. Tem que falar vou nada. Vou nada. Boa. Que isso? Comeria um cocô com sabor de bolo? Vou nada. Iria na casa do Luciano Huck pra jantar com ele? Vou nada. Ué? Calma aí, o cara é meu amigo, pô. Pô, por quê? Oxe. Tem alguma coisa contra ele, bro? Não. Fala, não gosto de nada. Se tiver, fala logo. Fecha aí, música. Vamos pôr uma polêmica? Fala mal do Luciano aí só pra gente ter. Nada. Fecha aí, vai lá. Luciano, seu cuzão. Que isso? Não, tá maluco, moleque? Essa parte do cocô. Você mediaria o conflito entre Rússia e Ucrânia? Não. Caralho, viado! Não quer fazer nada. Vou nada. Privatizaria as praias do Brasil? Ah, não. Vou nada. Qual é, velho? Qual é, velho? A Gabudo é foda. Caralho, é foda. Faria um clipe de funk rodeado de mulheres semi-nuas? Sim. Ah, isso tu queres. Isso tu queres. Isso ele queres. Você é safado, hein, Tata? Você é safado. Você é safado. Seria camarote do Big Brother Brasil? Sim. É mesmo? Aham. Editor, bota alguma coisa aqui atrás, hein? Pelo amor de Deus. Toda vez vocês deixam o verde. A gente bota o verde justamente pra vocês brincar aí. Tá bom? Aí, ó. Caralho, finalmente. Porra. Fala um pouquinho se você é um cara festeiro ou mais caseiro. Atraguei. Briga. Não. Mas aí você fala assim... Não sou de briga, lá 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 lá. Não, já tá bita. Tá. É... É... Vai fo... Vai ficar... Vai ficar com alguma garota dentro do programa? Não. Por quê? Não, não. Não pode? Ué? Vai comprometer o jogo lá? Aham. Boa. Quer fazer uma história sozinha? Botar o dinheiro só no teu bolso, né? Boa. Como é que ele não fala nada, viado? Nem beijinho na festa? Não. De bobeira? Não, não. É? Prova de resistência. Tu encararia? Não, não. Caralho, viado. Mas aí... Qual é? Pois é? Pois é, como é que você vai participar do programa, hein? Oxe. Não vai ganhar a prova, não vai ser líder. Não vai ganhar a prova, não vai ser líder. Não vai ganhar a prova, não vai ser líder. É tomada. Tu ia querer ser líder? Aham. Então. Tem que fazer a prova. Então tá começando a prova de resistência. O Tata vai quebrar o... Caralho! Oh, meu Deus! É o The Rock! Escorpião Rei! Tá preparado, Tata? Quem? Não vai dar nada porque tem nada. Pelo menos umas 10 milhões de pessoas assistindo a gente agora. Aham. Tranquilo isso pra tudo? Quem? Tá, tá. Não pode fazer merda. Aham. Se não, fudeu. Quem? Valendo. Paralho! 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 Botou o ovo dentro. Que isso? O ovo tá... Que isso? Caralho, viado! Caralho! Amoridumbo! Por favor, joga essa porra pra lá. Moleque, você não tá vindo aqui, velho. Tira essa porra daqui! Tira essa porra daqui! Tá batendo! Não tá fedendo, Tata? Não tá fedendo! Moleque, essa porra pede pra caralho. Olha os caras aí. Moleque, o cheiro tá vindo aqui, velho. Queria chamar meus amigos Igão e Mítico pra me ajudar aqui no meu programa. Igão e Hit. Tata! Caraca, o Mítico... Eu vou aqui, eu vou aqui. Na paz? Eu vou aqui, ó. E aí, Tata? Tata, é foda! Sou muito seu fã, viu, Tata? Pega aí pra vocês aí. Faz perguntas pro Tata aí, que o Tata tá falando a beça. Tata, é pô? Aham. Ô! Ou é vata? Avata. Avata. Poi ou vata? É boi. Boi, caramba. Ave, eu põe! Ave, avata! Ave, eu põe! Ave, avata! Acabou. Manda um recadinho pra todos os seus fãs aí que estão assistindo. Aí, meu fã! É nóis! É nóis! Cadê ele? Eu sou seu fã. Opa! Opa! E o buzeira? Aham. Tá bem. Tá da hora? Aham. Você deu rolê nas naves do buzeira lá? Não. Não? Ele não deixou? Não, não. A buzeira tem dinheiro de verdade? Ah, tá bem. Tá fraco. E o Tata tá com o dinheiro agora? Sim. Caralho, é muito rico. Vou botar aí no Ronaldinho pra falar. Salva de palmas pro Regão e pro Mitch quando olha o nome da comunicação do Brasil. Dois filha da... Tá começando então o Empregos Normais. Empregos Normais! Você vai se passar por um motorista de ônibus. Pode ser? Pode. Abre a porta aí, piloto. Quem? Tsss. Pino. Entra. Porque aí tá? Ô, Rafa lá não é. Pera a falha não. Pois não? Pera a falha não. Pera aqui, ó. Bom dia. Aqui, aí. Aí, Epi! Não! O senhor não tá correndo muito, não? Não, não. Não, não. Eu tô com medo de bater, tô com medo de bater. Vai não, vai não. Tem um monte de gente aqui atrás, muitas vidas. Vai não, não vai não. Se você bater, vai dar uma merda do caralho, hein? Vai nada, vai nada. Ai, bateu! Ai, bateu! Ai, meu Deus, bateu! Vai não. Bateu, bateu! Finge que bateu, finge que bateu, finge que bateu. Finge que bateu, Tatá. Ai, tô assim, Tatá. Tô assim, Tatá. Silêncio. Ai, ai, ai. Isso, vai morrendo, vai morrendo. Ai, 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 ai. Finge que morre. Linguinha pra fora. Finge que morre. Salva de palmas para esse ator. Toma no cu. Ai, 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 ai. Enquanto a gente tá, como é que estamos aqui? São três minutos na pressão, já tem dois, só falta um. Três minutos na pressão. Mas tá o nome de uma música de funk, né? Tá foda, hein? Quer fazer outro refrão? Tá foda, hein? Joga uma batida aí, vamos ver. Vamos ver se nasce um outro refrão aqui. Do zero, qualquer coisa que vier na tua cabeça. A mesma coisa. Tem sal, tem. Tem sal, tem. Tem sal, tem. Tem um ovo, tem. Aí que hora. Entra sal. Entra sal. Entra sal. Entra sal. Entra sal. Tem um ovo, tem. Tem sal aí. Aí meu fã. Aí você. O Tata é foda, o Tata é foda. O Tata é foda, o Tata é foda. Uou! Que delícia, brother! Tá curtindo a vibe? Opa! Esse barulhinho é gostoso demais. Me lembra na época de minha avó. Falecida avó. Sabe assim, Tata? Oi. Começou. Começou ele. Uou! Quê? Que isso? Caralho! Chorou muito rápido, galera. Minha avó faleceu! Eu choro muito rápido. E sua avó é viva? Sim. Opa. Me fodeu, Tata. Eu achei que ela também era falecida na hora de estar lá. Vivona. Tomando whisky direto. É tua avó é pra frente, né? Aham. Porra! Vai lá craia! 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 Você segue, vai! Vai lá craia! 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 Aham. Os panos. Tá com bons panos aí, né? Sim. Mostra o tênizinho dele, o outfitzinho dele todinho. Vai falando quanto custou cada coisinha aí. Tá, tá, tá. Tênis. Vinte. Boa. Vinte. Vinte quanto? Calma aí. Tomado! Tomado! Eu te amo muito, tá? Tomado! O tênis é vinte quanto? Opa! Caralho! Baraté! Tu pegou piratão? Não, não. Não? Fez permuta, né safado? Tá jogando arroba pra tudo que é lado. Vinte mil, caralho. Tá estourado. A calça, bora. Dois? Dois? Aham. Dois reais? Sim. Ué? Caralho, então que eu tava com um total de vinte e dois quanto. Não. Não. Camisa. Um qual? Não, não, não. Um? Um real. Um real? Aham. A camisa? Sim. Não, aí já foi pro absurdo. Tá zoando, tá fazendo gracinha. Não é possível. Tá fazendo gracinha. Já foi pro absurdo. Um quanto na camisa? Aham. Tá, então estamos com vinte e três. E o cordão? Ixi. Mil trezentos. Mili? Mil trezentos. Mil setecentos. Aham. Vinte e cinco. Aí ficou caro, então. Tem dinheiro e quis economizar no resto. Ficou setecentos e vinte e três. Ô? Mil setecentos e vinte e três no total. Caralho. Costurado, ó. Boa nézinha. Doi. Ah, não. Doi. Tá começando o desenhando o Reinaldo Manekini. Você achou dez reais, não. É tomado. A gente tem tintas aqui pra você pintar o Reinaldo Manekini. Vai ser uma honra ter a pintura do Tata aqui, tá? Uma grande honra. Música de pintar Reinaldo Manekini. As tintas estão aqui. Valeu, Will K. Tamo junto. Tá perdoado, perdoado. Enquanto isso, uou. Enquanto isso eu te pergunto aqui. Tu gosta de... O que que tu gosta de fazer além de cantar? Nada. Ótima resposta, porra. Vários vagabundos se identificando, né? Ô. Gosta mais de gato ou de cachorro? Uauau. Uauau. Salva de palmas pro Uauau. Por que que vocês não tão batendo palma? Por que que vocês não tão batendo palma? Fala pra mim. Bom, vamos lá. O bom, vamos lá ao meu avô. T influence aqui depois. T rip你好, gente. T half twenty-漏. E aí Acabou o dia dele Fala, balagueta! Fiz um bolo todo de xerê Que porra é essa, Tata? Para! Que porra foi essa que tu fez agora? Oxi! Caralho! Isso é arte, porra! Ele já tá pronto e agora vou colocar o queijo, o presunto e o creme de leite E aí é só comer Qual a tua comida preferida? Fandangos Fandangos Aham Segundo foi o que? Tata Carne 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 Frango, o primeiro é frango, perdão Caralho Frango, carne Que mais? Que? Não, tu falou um, tu falou três Não? Tu falou frango, carne e... Não foi? Caralho Dois, aí falou dois Shark? Tubarão Gosta de pão? Opa Aí Três, terceiro Não é que ele não come Gosta de... Mano, não sai nada Aham Oh Então também Suco Natural Qual o sabor do suco? Uva Aí sim, pô Aí mamão Caralho E fruta Qual a tua preferida? Mamão Pê Nanana Mamão Pê Nanana Caraca Mamão solta, hein Aham Né? Oh Tá com a flora em bichão em dia Opa Tá se cagando muito? Aham É Com que frequência tu caga? Bicho é um monte Montão, né? Entendi Tá cagando pra caralho Tá comendo mamão, pô Tem jeito Tem que comer maçã depois pra prender Como é que ele foi no podpá? Ele... Ele... Ele rendeu lá no podpá? Ele rendeu umas conversas maneiras, viado? Ou não? Como é que foi lá, viado? Porra Porque foi duas horas disso? Porra Ele deve ter ficado quietinho lá, né mano? Pegou uma maçã do amor lá pra ele Pô Tô desconfortável Pô Não bota som de bagulho escatológico não, moleque Ele foi no podpá, pô Ele não foi? Que isso, cara? Ué? Ele não foi não Aqui Ele coloca o podpá Cadê? Ué? Cara, tô ficando maluco? Porra Ah, ele foi só pra fazer um vídeo Ah... Os cara... Ah... Os cara só... Os cara só... Ah... Os cara até... Porra... Os cara... Entendi Filma aqui, Vertão, por favor, que tá pronto Tem alguma pergunta pra mim, Tatar? Nada Beleza Você tá feliz, Tatar? Sim Opa Ótimo O que você acha de você? Tá bem Tá ótimo Tatar, sabe me dizer o que que é lean? Não Não Então não... Paranga, sabe não? Caralho, velho Tá foda, hein? Teu maior ídolo Uma pessoa que você gosta muito, admira Ixi Ninguém? Ninguém Que isso? Tá começando Batalha de Tatás Caralho, vou de nada, velho Você vai duelar com a Tatar Batalha de Rima Dá pra jogar? Pode Nessa batalha eu vou te falar Tatar, me desculpa, mas eu vou ganhar Aqui no Rango Brabo eu vou rimando a todo instante E o nosso jurado é Diogo Defante Rá Olha a Samad Olha a Fala E aí? Aí? Hã? Isso é que tu tá, tá? Ó A MAD tu É NET Eu não queria estar na tua pele Tá ótimo, não tem mais o que fazer, né? Humilhou Humilhou Agora vamos Batalha de Passinho Consegue jogar um pouquinho? Começando com o Tatar Boa, foi, beleza? Calma aí, Tatar Calma Calma que eu tô Eu acho que Inclusive pega um pouco da react Do react da Taizoca Pra Pro que vai acontecer aqui Porque a probabilidade É dela ser humilhada novamente Tu acha que tu vai humilhar ela? Aham Confiante, tá? Valendo Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Pega Caralho Pega Ai Ai Que é isso, velho? Que é isso, velho? Segura, filho Aí Caralho Caprieta em forma de guri Que não perde a postura não, velho Que não perde a postura não, velho Ó Pra encerrar, ó Estamos 2 a 0 2 a 0 Eu vou dar uma... Vocês se empolgam muito, porra Eu tô dando a deixa pra vocês virem diminuindo, porra Desculpa, viu, Tatar Aham Aham Camaral, dá os porros neles ali pra mim Vou de nada Vou de nada Ele é do bem, cara Então joga um amor pra eles, vai Não Uma palavra de carinho Caralho Tá, também Meio termo, filho Que? Saúl Saúl Pia, tá muito escrota? Ó, Tatar Seguinte Falei com ele Duelo de xadrez Tá? Tá aqui o xadrez Tá aqui a peça esquerdista, né? Ele não dá nenhum Porque vive fazendo o L Entendeu? Ó Quem joga xadrez entendeu? Fode Desculpa, viu, Tatar Aham Sai o episódio novo daqueles caras? O QUÊ? 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 Caralho, é dama? Que isso, viado? Ô, caralho. Caralho, saiu o update de novo. Se fudeu aqui, hein, Tata. Fiquei esperto, ela comeu quatro tua. Que isso? Caralho, levou uma porrada também. Caralho, que aí? Xadrez 2.0. Caralho. Ela pensando pra caralho. É que ele, sério. Ele, sério, velho. Tomaram o cu. King League, ativaram a carta. Boa. Tata. Oi. A música? Você tem três peças. Dragon Quest. Quatro. Qual que eram as tuas peças? O branco ou o carro? Opa. Hum, tá começando a perigar. Perigar. Começando a perigar. Quanto? Puta que... Puta que o saco do boi ali, rapidinho. Ele é foda! Pega ele no saco do boi ali, rapidinho. Pode vir pra cá. Tu tá com fome? Não, não. Não vai comer? Sim. Ah, tá cheirando bem a beça. Coisas inesperadas. Tá começando o Coisas Inesperadas que o convidado consegue fazer e que a gente não faz ideia. Caralho. Essa é toda. Tu consegue dar um mortal pra trás? Sim. Opa. Todo mundo... Caralho. Aguarda. Ele disse que consegue. Ele já está posicionado. O Brasil está numa expectativa absurda. Será que Tatar vai conseguir... O que houve? O teclado tá desligado, ô filha da puta? O que é isso? Eu dando uma porra de um depoimento aqui lindo. Não é pra tocar? É pra tocar. É pra tocar. A gente fica meio indigno, não sabe o que fazer. Eu falei pra tocar, toca, porra. Esse cara aqui do lado tá falando pra não tocar, velho? Ele falou pra não tocar. Ele falou pra não tocar. Eu falei pra não tocar só na hora do pulo. E quem que tá filmando que a câmera tá parada? Dessegui também. Bagunça. Ele já está posicionado. O Brasil abarda o mortal pra trás de Tatar. Será que ele realmente consegue, senhor? Não. Sim, papazinho! Papazinho. Então, é chegada a hora. Tatar. Deu mortal. Tá. Tô maluco. Vai tomar no cu, velho! Porra, mas... Caralho, vai tomar no cu. Que isso, velho? Caralho! Olha, a gente tá na bermuda. A gente tá na casa. Caralho, vai tomar no cu. Caralho! Caralho! Não tem jeito! Olha ele, barretando! Caralho! O Brasil abraçou! Está há mais de 16 anos na internet fazendo o poder do Brasil! Caralho! Ele realmente é foda! Caralho! 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 Tu é safado, né? Caralho! 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 Tu gosta, né? De uma putaria! Fala pra mim! Hein? Na hora do vamos ver lá, tu... Que isso, cara? Tem vídeo, tô contando dinheiro pras putas! Que... Vamos pra lá, Tata? Vamos pra? Então vem pra cá, tá começando o momento dedicatório. Tata, o negócio é o seguinte. Oi. Você vai dedicar esse alimento a alguma pessoa querida, alguém importante pra você, antes da gente comer? Pra quem você dedica? Tem ninguém. Ninguém. Caralho! O quê? Ninguém. Calma aí, parou. Pela primeira vez a gente teve alguém que não... Caralho! Nunca é dedicar. Caralho! O cara tem personalidade, pô, esquece. Você vai comer a comidinha de Tata, qual o nome dessa comida aqui? Tem um, né? Macarrão de panela de pressão. Macarrão de panela de pressão. Tu vai comer aqui, dá uma garfada e vai dizer verdadeiramente o que você achou. Se você achou uma merda, pode falar, tá? Vai lá. Uma música de alimentação. Top! Rapaziada! Ficamos por aqui, muito obrigado, minha amiga. Ai, muito agradeço. Mais um programa entregue. Tata, você realmente é foda, viu? Opa! Opa! Quer divulgar sua rede social? Não! Caralho! Porra, vai tomar no cu. Caralho, Tata, porra. Ó, 300 mil vídeos. Para quem é só um, offram. Vamos lá.